Olá, eu sou Marcia Alves e convido você de casa a assistir nesse próximo sábado o nosso programa NO Encontre-se aqui pela Rede Família e nós vamos receber um trio muito famoso e querido, o Vila Bagage não perca, eles vão falar dos fãs, vão falar da história do trio e também cantar pra gente nesse próximo sábado oferecimento MB, administradora de condomínios o seu condomínio em boas mãos o seu condomínio em boas mãos